Dizem-nos, arredonda 152, 137, 245 e 354 à centena mais próxima. Ou seja, nós queremos arredondar estes números para um valor que seja, na prática, um múltiplo de 100. Pode ser para 100, para 200, para 300, por aí diante. Então, vamos começar por considerar aqui uma reta numérica. Esta reta vai nos ajudar a pensar sobre isto. Vamos colocar aqui um intervalo que contenha aqui estes números. Então, vou considerar aqui talvez o 100, porque temos aqui 150 e qualquer coisa. Depois vou considerar aqui o 200, depois vou considerar aqui o 300 e, finalmente, vou considerar aqui 400. Muito bem, vamos então fazer um por um. Vamos começar aqui com este, 152. Onde é que está o 152 aqui nesta reta numérica? Bom, está ligeiramente aqui à direita do meio deste intervalo, entre 100 e 200. Ele vai estar, diria, mais ou menos aqui. Este aqui é o 152. E nós agora temos duas possibilidades. Ou vamos arredondar para cima e arredondamos para 200. Reparem que 200 vai ser um múltiplo de 100. Ou então arredondamos para baixo. Arredondamos para 100. Muito bem. E qual deles é que escolhemos? Bem, a regra é, vamos aqui a este número e reparem que nós estamos a arredondar à centena mais próxima. Então nós vamos até aqui à casa das centenas. E depois vemos qual é que é o algarismo que está à direita. Neste caso, qual é que é o algarismo que está na casa das dezenas. E agora a regra vai ser mais ou menos semelhante à regra que nós temos quando queremos arredondar à dezena mais próxima. Se este número aqui for maior ou igual a 5, nós vamos arredondar para cima. Ou seja, neste caso, vamos arredondar para 200. Se este número aqui fosse menor do que 5, estritamente menor do que 5, então nós iríamos arredondar para 100. Neste caso, aqui temos um 5 e então nós vamos arredondar para 200. Vamos arredondar para cima. Vamos arredondar, dizemos que por excesso. E reparem que faz todo o sentido, porque 152 está ligeiramente para a direita, aqui do meio. Ou seja, ele vai estar mais perto de 200 do que está de 100. Ele está a 48 unidades de 200 e está a 52 unidades de 100. Portanto, se ele está mais perto de 200, é natural que nós vamos arredondar para 200. De qualquer forma, isto está de acordo com a nossa regra de olhar aqui para a casa das dezenas e arredondar para cima quando temos um número maior ou igual a 5. Então, é esta a situação. Muito bem, vamos então ver aqui o caso do 137. Primeiro vamos identificá-lo aqui na reta numérica. Então, 137 vai estar um pouco abaixo, aqui do meio deste intervalo. Vai estar, talvez, não sei, aqui, 137. Mais uma vez, se nós queremos arredondar, nós vamos ou arredondar para baixo, para 100, ou então arredondar para cima, para 200. Qual deles é que nós escolhemos? Mais uma vez, vamos aqui à casa das dezenas, aqui este 3. Este 3 é menor do que 5, é estritamente menor do que 5. Portanto, nós vamos arredondar para baixo, vamos arredondar para 100. E, mais uma vez, podemos observar que ele está mais perto de 100 do que 200. Portanto, tudo isto faz sentido. Faz sentido arredondar este número para 100, se queremos arredondar à centena mais próxima. Muito bem, vamos passar aqui ao 245. E, aqui neste ponto, desafio-vos a pararem o vídeo e pensarem um pouco sobre isto. Pensem de que forma é que nós podemos arredondar este, e já agora este aqui, à centena mais próxima. Muito bem, vamos então fazer juntos. Temos aqui 245. Onde é que está este número aqui nesta reta numérica? Bem, ele está mais ou menos a meio deste intervalo. Mas, reparem, vai estar ligeiramente para a esquerda do meio do intervalo. Vamos ter o 245 mais ou menos aqui. 245. E, agora, mais uma vez, nós temos duas opções. Ou vamos arredondar para cima, para 300. Neste caso, dizemos que arredondamos por excesso. Ou, então, vamos arredondar para baixo, para 200. Neste caso, dizemos que arredondamos por defeito. Então, qual é que é a regra? A regra é ir ali, mais uma vez, a este algarismo aqui. O algarismo que está na casa das dezenas. E vamos ver se ele é maior ou menor do que 5. Ou, eventualmente, se ele é igual a 5. Neste caso, ele é estritamente menor do que 5. 4 é estritamente menor. Portanto, nós vamos arredondar para baixo. Neste caso, vamos arredondar para 200. E, reparem que faz sentido. Este teste, no fundo, testa se o número está mais perto do 200 ou mais perto do 300. Esta casa aqui, o fato de ele ser um 4, diz que ele está mais para este lado do meio. E, portanto, está mais perto aqui do 200 do que do 300. Então, faz sentido que, de facto, arredondemos para 200. Bom, e, finalmente, temos o 354. Este aqui vai estar aqui neste intervalo. Reparem que 354 vai ser ligeiramente superior a 350. E o 350 é exatamente o ponto aqui a meio deste intervalo. Então, nós vamos estar ligeiramente para a direita. Vamos estar mais ou menos aqui. 354. Será que nós devemos arredondar para cima ou para baixo? Mais uma vez, se nós estamos a arredondar à centena mais próxima, então, nós temos de olhar aqui para a casa das centenas, mas, principalmente, para a casa que vai estar ao lado, que, neste caso, é a casa das dezenas. Neste caso, temos aqui um 5, que é maior ou igual a 5? Ele é igual a 5. Então, neste caso, a regra diz que nós devemos de arredondar para cima. Vamos arredondar para cima. Então, vamos arredondar para 400. E, mais uma vez, faz sentido. Ele está mais à direita aqui do meio do intervalo, portanto, está mais perto do 400 do que está do 300. Então, faz sentido arredondar para 400. Reparem que ele está a 46 unidades de distância do 400 e está a 54 unidades de distância do 300. Portanto, neste caso, ele está mais perto do 400 e, de facto, faz sentido arredondar para 400.